Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou a Marcos. Galera, vamos continuar nossa campanha de Dwarf Fortress aqui. E neste momento, na verdade, último episódio, nós terminamos com, infelizmente, nosso antigo Expedition Leader morrendo, né? Por que o cara morreu? Subiu uma árvore, cortou o galho que ele tava, por ser muito esperto, e caiu. E caindo da árvore, acabou falecendo. Sim, Dwarf Fortress tem dessas coisas, galera. É a vida. Enfim, uma das coisas que nós precisamos fazer é enterrar ele, antes que o fantasma dele saia por aí, enchendo o saco dos outros. Então, tem esse problema. Mas a segunda coisa que eu quero fazer aqui, pessoal, nós estamos trabalhando aqui no possível Stockpile aqui, que vai ser pra gente. Eu vou fazer um estoque grandão, passar essas coisas aqui pra baixo. Depois eu faço estoque menores, mais especializados, coisas desse tipo. Mas, por enquanto, eu vou fazer um estoque gigantesco aqui, com tudo que a gente precisa colocado nele. Então, isso aqui é importante. Agora, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Eu tinha planejado em fazer nossas fazendas nesse layer aqui. Só que nesse layer, olha só, pessoal. Nós temos aqui, Lignite, Limestone, enfim. É uma zona, é um layer de pedras aqui. É um layer, inclusive, de Fluxstone. E isso aqui não dá pra plantar nisso. A minha expectativa aqui é cavando esse túnel, colocando essa escadaria pra cima, tá? É que aqui, neste ponto, a gente consiga utilizar, a gente consiga achar aqui justamente terra, tá? Provavelmente aqui é bauxita, mas tem um pouquinho de Luan Wall, tá vendo? Então, talvez, se nós explorarmos aqui um pouquinho, nós vamos conseguir achar Luan, né? Que é uma coisa que é cultivável. A gente consegue cultivar. No máximo, a gente vai ter que subir mais um nível aqui. Daí, com certeza, a gente vai achar. O problema é que subir mais um nível. Nós vamos achar aqui madeira e coisas desse tipo, mas qualquer coisa a gente... Enfim, eu vou explicando conforme os problemas vão surgindo aqui, tá? Porque é muita coisa pra ficar imaginando. O fato é, não conseguir encontrar terra ali cultivável, né? Pra gente plantar. E é por isso que eu estou fazendo aqueles túneos ali de exploração. Vamos, antes de começar, na verdade, eu quero renomear alguns dos nossos Dwarfs aqui. Que vocês pediram, né? Deixa eu pegar o nome de vocês aqui. Vamos lá. O nosso primeiro amigo que vai ganhar um anão aqui vai ser o Sr. Vladimir. É isso, né? Seja bem-vindo, Sr. Vladimir. Tomara que você não morra tão cedo. Não, não é um desafio, tá? Tinha alguém que tinha pedido pra ser um médico. Então, eu vou deixar o médico aqui passando. Vamos pegar o próximo aqui. Esse cara aqui. Ele vai ser o Sr. Cadê, cadê? Onde está? Vamos lá. Esse aqui é o Sr. Raul. Caiu A. Infelizmente, acento no A aqui não vai, tá? Então, caiu A. Perfeito. Achei aqui também a pessoa que quer ser o médico. Então, vamos lá. A pessoa que quer ser o médico é o Sr. Cura. Seja bem-vindo. Faz muito sentido. O cara chama Cura, quer ser o médico. E mais um, mais um, mais um não menos importante. Vamos pegar ele aqui. É o Sr. Legionário. Pernambucano. Pronto. Ok. Como sobrou um dos nossos amigos aqui, nesse amigo aqui, nesse anão, nós vamos colocar o Sr. Fábio Sequeira. Que sempre me acompanha aqui nas séries. Galera, é o seguinte, tá? Tem algumas, alguns de vocês estão falando que eu estou sendo didático demais no vídeo. Outras pessoas já estão falando, agradecendo por eu ser didático demais. Porque eles estão conseguindo acompanhar a série, entender o que está acontecendo e principalmente aprender com o jogo. Então, eu vou continuar com essa parte didática, tá? Vamos levando assim, vamos ver o que vai acontecer. Segunda coisa que eu quero comentar é o seguinte. Eu quero agradecer você que deixou aquele like, que se inscreveu no canal se você ainda não foi inscrito e que também ativou o sininho aí, deixou o like, deixou nos comentários e pedindo mais episódios e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá, vamos despausar aqui, deixar as coisas acontecerem. Tem muito trabalho. Ah, antes. Como nós estamos demorando a fazer nossas fazendas aqui, pessoal, eu sinceramente nem sei se vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou neste momento aqui, vim aqui na parte de workers, cadê? Work, cara, cadê? What the hell? Ah, que labor. Eu quero vir aqui na parte labor e eu quero marcar algumas pessoas como hunter aqui. Então, vamos marcar o Rao. Rao Kaiowaki como hunter. E eu vou deixar... Hunter fixo? Acho que ele não precisa ser um hunter fixo, mas ser um hunter, tá? Dessa forma, ele vai caçar pra gente. Vamos aqui, inclusive, acompanhar ele. Tá? Vamos acompanhar ele. Perfeito. Ó, ele pegou as coisas ali e foi caçar. Eu quero que ele vá caçar justamente porque nós não vamos ter outras fontes de comida, né? Então é importante que alguém aqui caça e outros pesca e coisas desse tipo. Onde você tá indo caçar, cara? O que você tá querendo caçar? Sinceramente, não sei. What the hell? Tá bom. Entendo que você tá caçando e a gente só não sabe o que, né? Tudo bem. Tá ótimo. Perfeito. E, enquanto isso, vamos analisar aqui como que está o processo de escavação. Aqui, a entrada ficou pronta. Isso aqui vai ficar bem mais bonito ainda, tá, pessoal? Eu prometo pra vocês. Vamos ver se eles acabaram cavando pra cima e, de fato, eu não achei aqui a terra que eu achava que ia encontrar, né? Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou setar aqui, assim, né? Pra eu encontrar, com certeza, eu teria que subir. Isso aqui tá bem aqui na ponta. Quero subir ou eu quero descer? Se eu descer... Vou encontrar esse lugar aqui, que é um pouco mais difícil. Tá, eu vou cavar. É, vamos pra cima. Pequeno... Tuneuzinho. Daí, entrada pra fazenda. Vou fazer uma fazenda grande aqui mesmo, quadrada e boa. Tá, e aqui eu vou dividir depois, colocar estopes de semente, coisas desse tipo, tudo aqui em cima. Mas aqui que vai ser a nossa fazenda, é importante entender que isso aqui está logo debaixo de árvores, né? Inclusive, deixa eu já cortar essas árvores aqui, que vai ser importante. Eu quero cortar todas essas árvores aqui, que vai ser bem importante pra mim. Pronto, ok. Isso aqui é bem, bem, bem importante, ok? E vocês vão entender, eu vou ter que colocar em toda essa região aqui, pessoal, que eu mandei cortar essas árvores. Eu vou ter que colocar um chão aqui, que não possa ser destruído. Por quê? Porque senão existe a possibilidade... Inclusive, isso aqui tem que ser destruído. Deixa eu me lembrar como que você fazia isso, galera. Outro problema? Ah, o do Coulter, tá bom. Esse aí tá perdido mesmo, tá? Eu sei onde ele tá. Fica tranquilo, ele tá bem aqui, ó. Ai, ai. Fica tranquilo que, assim, tá perdido, mas mais ou menos. Não é aquela coisa super perdida, não. Deixa essa galera aqui, vai dar certo. Ah, será que... Talvez eu tenha que construir uma escada aqui pra cima. Essa escada, assim, não vai dar certo, porque eu preciso cavar ela aqui. Exatamente. Bom, eu acho que isso aqui era uma coisa que já existia no Dwarf Fortress, quando você tinha uma escada cavada, você não conseguiria cavar a outra por cima. E eu acho que eles não arrumaram na versão aqui pra computador, tá? Vamos ver aqui. Opa, estoque aqui feito. Vamos fazer aqui o estoque rapidinho, galera, porque eu não quero minhas coisas lá em cima, tá? Vou fazer um estoque aqui grandão. E vamos aceitar isso aqui. E a ideia é guardar tudo aqui mesmo, tá? Deixa a galera guardar tudo aí. Trazer o restante das coisas pra lá. Vai ter... Eu não quero madeira aqui. Eu não quero madeira, tá? Cadê o Kirsten? Eu não quero madeira, porque senão vai dar problema. Nada. Não quero madeira ali. Pronto, ok. Essa madeira, em particular... Vou fazer um estoque aqui em cima. Depois a gente ajusta isso, tá, galera? Esses estoques não vão ficar dessa maneira aqui que eu vou colocar, não. Vou fazer um estoque aqui em cima. E esse estoque aqui, ele vai ser somente pra madeira, se eu consigo... Aqui, pronto. Perfeito. É isso. Deixa a galera colocar as coisas. A galera tá estocando, outros tão pescando, outros tão fazendo dig-dig. Maravilhoso. Vamos acompanhar o dig-dig aqui. Ah, boa! Aqui tem a terra que eu gostaria. Agora, o problema é que vai abrir coisas pra cima, galera. Onde tem árvore, tá? A árvore, ela pode criar raízes. E quando ela cria raízes, o lugar da árvore aqui, ele vira um buraco. Tá certo? Então, pra que isso aqui não seja um problema. Igual aqui, ó. Aqui é uma raiz, ó. Essa raiz aqui, ó. Ela pode me dar problemas. Então, pra que isso não vire problema, eu tenho que, de fato... E a galera consiga entrar no forte por aqui. Eu tenho que, de fato, remover esse tipo de acesso aqui dos caras, tá? Então, isso é bem importante. Ok? Deixa eles indo aí. Maravilhoso. Perfeito. Então, aqui agora... Depois eu faço o esquema de... De... De sementes aqui. Mas, por enquanto, eu quero vir aqui justamente na parte de construção. Não floor. Eu quero construção. Eu acho que tá em workshops, em farming e daí farmplot. Perfeito. E aqui, pessoal, nós vamos construir aqui um farmplot bem grande. É um farmplot bem grande. E esse cara aqui... Bom, deixei ele sendo criado aí. E eu vou construir outro farmplot ainda. Vamos lá. Ah, workshop, farming e farmplot. E mais um farmplot aqui. Poderia quebrar em dois? Ah, vamos quebrar em dois. Ah, acho que é building... Workshop não era W? Com certeza que era W. Isso aqui mudou, hein? O... P... Não. Building O... Forming P. Pronto, agora sim. Vamos colocar esse cara aqui. Perfeito, ok. Então, isso aqui tá ótimo. Deixa isso dessa maneira. Faltou um lugar de colocar os estoques de semente, né? Vamos fazer esses estoques aqui, porque aqui é um pouco mais garantido, galera. Eu vou colocar uma casinha assim e a gente coloca o estoque de sementes aqui. Tá certo? Tá certo. Maravilhoso. Maravilhoso. O que aconteceu? Ah, tô seguindo o arco aqui, né? Que isso? É uma opala. É uma gema, né? Uma pedra preciosa. A gente achou algumas. Legal, legal. Perfeito. Ah, deixa esse cara ir pra lá. Vamos criar um estoquezinho aqui, galera. Olha só. Nesse estoque aqui, eu quero customizar ele. E aqui, galera, eu vou querer colocar só sementes. Eu acho que aqui, em Food. Daí eu tenho que vir aqui em Sementes. Eu tenho que habilitar todas as sementes aqui. É basicamente isso. Basicamente isso, se não me engano. Spawn. É. É basicamente isso mesmo. Então, isso aqui, ele é um stockpile de sementes. Deixa eu ver com vocês. Pronto. Ok. Maravilhoso. Outra coisa que eu quero fazer, porque senão eu vou me esquecer. Isso já era uma coisa que eu tinha que ter feito no primeiro episódio. Deixa eu me lembrar onde é, pessoal. Eu tenho que desativar, tá? Que a galera cozinhe sementes. Eu não quero que eles comam sementes. E eu realmente não me lembro onde desativa isso. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Ah, tá aqui. Kitchen. Daí Plump Helmet. Plump Helmet, em particular, eu não quero... Deixa eu pensar aqui, pessoal. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Olha só. Então, eu tenho comida aqui. O Purple, etc, etc, etc. Os Plump Helmets, por enquanto, a gente está podendo cozinhar. Qual que era o problema de cozinhar Plump Helmets, tá? Quando você cozinha Plump Helmets, você perde a semente do Plump Helmet. Você não quer cozinhar o Plump Helmets. Você pode até comer, mas não cozinhar. Tudo bem? Então, cozinhar o Plump Helmets, você perde a semente. Então, por isso, nós vamos desativar aqui ele para cozinhar. Todo o resto aqui a gente pode cozinhar. Não tem problema nenhum. Esse Plump Helmets nós não queremos cozinhar. Agora, nós queremos, com certeza, utilizar Plump Helmets para fazer bebida. Afinal de contas, quando você faz a bebida, você gera a semente. E olhando aqui nas sementes, as sementes já estão desativadas. Eu não posso cozinhar nenhuma semente, tá vendo? Então, isso aqui está perfeito. Drinks está ótimo. Eu poderia fazer qualquer coisa com isso aqui. E Meat aqui também está ótimo. Eu posso cozinhar, etc, etc, etc. Está ótimo, galera. É isso aí. Perfeito. Então, as configurações estão feitas da maneira que nós gostaríamos. Ok? Deixa eu clicar aqui, porque agora tem as configurações para a gente fazer no Farm Plot. E aqui, pessoal, nesse primeiro Farm Plot, no grandão, eu quero plantar Plump Helmets. Porque isso aqui já vai garantir que a gente tenha o máximo de comida possível. Então, ali está feito. Nesse segundo aqui, no primeiro, eu vou plantar sempre coisas diferentes. Aqui, salvo engano, eu tenho o Dimple Cup. No Summer, acho que eu não tenho Cave Wheat. Talvez Sweet Pods. No Outono, Cave Wheat pode ser. E no Winter, pode ser Dimple Cup. Então, na primavera, ao invés de Dimple Cup, vamos colocar aqui Carry Bushes. Perfeito. Ok. Assim, eu vou ter um pouco de cada coisa. Então, eu não tenho fertilizante, não tenho nada dessas coisas. Então, por isso que eu não vou utilizar nada aqui, por enquanto. E nesse último aqui, eu sempre vou querer plantar Plump Helmets, quando eu não puder plantar outra coisa. Mas eu quero plantar aqui, pessoal, principalmente Pig Tail, tá? Pig Tail aqui é a nossa principal plantação. E quando não tiver nada, a gente coloca Plump Helmets. Perfeito. Então, isso aí tá ótimo. Já temos nossas fazendas aqui. Esse lugar aqui, provavelmente, nós vamos colocar todas as nossas sementes, eventualmente. É só a galera carregar essas coisas lá pra baixo. Deixa eu vir aqui no estoque. Ainda ninguém carregou nada aqui pro estoque. E eu vou precisar começar a fazer, de fato, aqui os nossos workshops, tá, galera? Aqui eu estou no 35, né? Vamos fazer nosso workshop aqui no 35, tá ótimo? Porque daí fica pertinho dos estoques. Vamos trazer esse cara, não sei se eu vou fazer assim ou se eu vou fazer em uma coisa só, né? Vamos fazer assim, perfeito. E daí, pessoal, os workshops, eles vão ter que ser coisas desse tamanho assim. 5x5, tá ótimo. 5x5, a gente conecta aqui, perfeito. 5x5, 5x5, conecta aqui, perfeito. Mais uma rede dessas. Já vai dar uma quantidade decente de workshops. Mesma coisa pra cá. 5x5, 5x5, maravilhoso. Aqui a mesma coisa. Uma entradinha. Mais uma aqui. Nós já vamos ter aqui espaço pra 12 workshops. Então, já é alguma coisa. Vamos arredondar esses cantos aqui, que eu acho que fica bonito. Legal. Arredondar de cá. Posso arredondar aqui na frente também. Legal. Dá uma estética bacana, né? Perfeito. Aqui também. Também. Também, legal. E aqui eu não preciso escavar até aqui. Perfeito, cara. Então, deixa que isso aqui aconteça. E aqui nós vamos criar os nossos primeiros workshops, né? Seria legal, inclusive... Tô pensando. Eu poderia fazer isso aqui do lado e fazer um Crafts Dwarfs aqui também gigantesco. Só pra fazer crafts que a gente vai precisar, tá? Vamos precisar de mais ou menos isso. Deixa eu fazer isso aqui. Pra não entediar vocês, vou fazer isso aqui com um pequeno corte, pessoal. Beleza, pessoal. Fiz aqui. Então, aqui desse lado agora também vão ser o Workshops. Desse lado aqui vão ser também o Workshops. Aqui nós vamos colocar coisas que a gente precisa. Aqui eu vou colocar alguns Crafts Dwarfs, coisas desse tipo pra gente exportar, fazer dinheiro, né? Então, isso aí tá ótimo. Oh, caramba. Eu tava gravando um macro aqui sem querer. Mandei mal. O cara ainda não foi encontrado. Eu preciso fazer... A gente precisa de Workshops o mais rápido possível, tá? Inclusive, deixa eu descer pra cá. E essa região aqui é a minha região de Workshops, né? Vou centralizar aqui. Vamos colocar isso aqui no F3, pode ser? Workshops. Vou centralizar pra cá. Perfeito. Alguns peixes aqui. Tá. Só que tem uma outra parada que são os Forms aqui. Ok. Nessa região aqui é a nossa fazenda. Então, deixa eu colocar aqui também Hot Keys. Isso aqui vai ser Forms. Quero centralizar pra cá. Perfeito. Ok. Então, a galera já plantou coisas aqui, né? Tá ótimo. A galera já tá plantando aqui. Eles não trouxeram nada pra cá ainda. É muito trabalho pra pouco anão, pra ser muito sincero, tá? Então, eu até tenho que tomar cuidado com isso. Não posso colocar eles cheios demais de coisas pra fazer. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, tá vendo? Isso aqui é bem importante a gente ficar de olho. Ó, os porcos estão fugindo. Ah, tem a questão dos porcos, né? Eu não tinha pensado nos porcos. Eu tenho que arrumar um lugar pra colocar os porcos. E, salvo engano, eu não posso colocar eles na pedra. Porque daí ele não teria comida. Tem que ser assim. Tá? Então, eu vou conectar esses porcos aqui. Colocar um espacozinho assim. Perfeito. E, caralho, isso aqui tá quase... No fim... Do mapa. Isso aqui é bem perigoso. Eu tenho que arrumar esse lugar aqui rapidinho, tá? É bem importante que essas árvores aqui sejam cortadas. Deixa eu vir pra cá, pessoal. Deixa eu ver se tem árvores aqui pra ser cortadas. Na verdade, até tem. Eu gostaria de cancelar isso aqui. Eu quero... Quero cancelar. Eu acho que eu realmente quero cancelar essas ordens. Vamos lá. Vamos remover essas ordens aqui. Depois a gente volta pra cá, tá? Vamos cancelar isso aqui. Essa, essa. Também. Vamos cancelar várias delas aqui que nós vamos precisar. Ah, eu tô sem meu machado. Porque o cara tava com meu machado. Uh, realmente tem isso. Então a gente vai ficar sem cortar a árvore aqui por um tempo. Porque eu realmente estou sem meu machado, né? Tá vendo? Certeza que você tá com machado. Aqui. Ah, filho da mãe. Tá, isso é um problema. Eu preciso dos workshops. Tá, eu já tenho espaço pra um workshop aqui. Vamos subir. Ó, workshops. Eu quero construir aqui justamente. Um... Cadê, 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 cadê? Stone worker. Eu... Vamos fazer ele de Dolomite mesmo. A gente tem bastante Dolomite. Eu quero outro Stone worker aqui. Workshops. Salve engano. Era no Stone worker mesmo, galera. Que a gente faz isso. De qualquer forma, eu vou precisar de dois, então. Oh, fuck's sake. Tá, eu espero que isso aí não bloqueie nada. Vamos fazer Dolomite aqui também. Ficou um coisinha a menos. Que feio. Mas tudo bem. É porque eu acabei fazendo a entrada aqui, né? Entradinha 3x3. Daí deu isso. Aqui eu vou fazer mais algum Craft Dwarf. Seria interessante que você viesse pra cá. Sabe o que eu vou fazer? Ancelar isso aqui pra você... Tá bom. Faz esses dois aí. Mas faça do outro lado, que é o lugar mais importante. Que é isso? Jet. Não, me leva dessa pedra. Precisa muito sensar. Pedra escura. Interessante. Jet. Become hunter. Não, summer. Ok, ok, ok. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou nomear aqui alguém pra ser o prefeito. Coisas desse tipo. Pra que ele dê ordens e tudo mais. Ok. Vamos ver aqui. Isso aqui ainda não foi. Tem uns sapos e algumas coisas. Eu realmente preciso bloquear essa parte aqui de cima. Tem que passar um chão aqui pra galera não conseguir invadir o forte por ali. E aqui, galera. Tá. Ok. Realmente preciso que a galera agora construa aquilo ali. Que isso? Todo mundo plantando sementes, coisas desse tipo. As sementes estão longe, né? Já que vocês não trouxeram pra cá ainda. As sementes estão longe. Vocês estão indo lá do outro lado do universo pra trazer os esquemas pra plantar de cá, né? Aí demora um pouco. Tudo bem. A gente vai conseguir, eu espero. Aparentemente acabou o Plump Helmet Spawns. Isso tá ok. Ok. Isso de Plump Helmet Spawns. Isso por enquanto tá tranquilo, né? Daqui a pouco eu tenho que fazer uma cozinha. Eu tenho que fazer... Caramba, do ar forte que eu tenho que fazer muita coisa. Ai, ai. Muito bom. Realmente preciso cortar essas árvores aqui. Isso aqui é imprescindível. Vou cortar até aqui pra ter certeza. E daí eu vou realmente passar um chão aqui em tudo. Pra que coisas desse tipo aqui, cadê? Aqui, ó. Não se torne uma entrada pra nossa base, tá? Bem importante isso. Deixa eu ver. A galera ainda tá plantando um monte. Aparentemente. Deixa eu ver nesses toques aqui. Eu tenho um Spawn. Tem um Deeper Cup. Tem Plump Helmet Spawns ainda. O que a galera ainda tá plantando? Faz sentido. O que você tá fazendo? Foi pescar. Ok. Vamos acompanhar a nossa pescadora profissional aí, né? Legal. Eu não marquei em lugar nenhum como árvore ou coisas assim. Ah, isso aqui é só um... Ah, não. Cherry Flowers. Ok. São folhas de cerejeira. Flores de cerejeira. Aparentemente eu tenho cerejeira aqui. Tem. Ok. Lugar aqui a gente pode marcar pra pegar... Simplesmente pegar as cerejas depois. Coisas desse tipo. Acaba virando um pomar, né, galera? Galera, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio... Nós vamos tentar realmente enterrar nosso amigo ali. Pra fazer isso, eu preciso fazer isso aqui o mais rápido possível, tá? Preciso que alguém venha construir essas coisas aqui. Mas aparentemente todo mundo tá ocupado. Então, ou eu crio uma profissão focada naquilo ali. Ou... Eu preciso enterrar esse cara o mais rápido possível. Eu realmente preciso enterrar esse cara o mais rápido possível. Porque ele já apodreceu aqui, já virou só os ossos, tá vendo? Isso aqui tem que ser enterrado o mais rápido possível. Senão o fantasma dele vai vir nos incomodar. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.